Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Nova vingar, o jota, o jota, jota, essa é a tropa do BX Tamo de carro, bicho, e com os amigos, é hora do bloco partir Vai ser só rajadão, papo de muito tiro, em memórias ao Jardim As vezes eu sinto saudade de ti, mas sei que você não está do meu lado Então fica com Deus, RL mulher que brabo, lembrei da nossa brincadeira Pensei que você não era de bobeira e hoje tá fazendo uma falta sua Aonde tiver, olhe por mim, as vezes sinto falta saudade de ti, até choro sozinho Lembrando do mano Jardim Quem sente saudade de todos os amigos vai cantar sim Com muito anjo no coração, mas esperança de rever os amigos Ai, ai que saudade, 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 Na aprovagem é que fizeram com o irmão Saudade da Isena e do JJ Que não deixa buscando e nem passa da porta Eu sempre vou lembrar, esse nosso irmão Um forte abraço parceiro, tu tá no meu coração Que tu esteja com Deus, saudade do meu irmão, valeu Nova Lunga, o Jota, o JJ Essa é a tropa do BX Tamo de carro, bicho, e com os amigos É hora do bloco partir Vai ser só rajadão, papo de muito tiro Em memórias ao Jotim Às vezes eu sinto saudade de ti Mas sei que você não está do meu lado Então fica com Deus, RL, mulher que brabo Lembrei da nossa brincadeira Pensei que você não era de poder E hoje tá fazendo uma falta sua Aonde tiver, olhe por mim Às vezes sinto uma saudade de ti Até choro sozinho Lembrando o mano do Jotim Lalaia, lalaia Uh, lalaia, lalaia Uh, lalaia, lalaia Uh, lalaia, lalaia Quem sente saudade de todos os amigos vai cantar sim Com muito ódio no coração Mas esperança de rever os amigos Ai, 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 que saudade Que saudade V2 Que saudade Que saudade Posta de Flancão e baixar por ladrão Na bobagem que fizeram com o irmão Saudade da exena e do JJ Que não deixa buscar nem a nem passar da porta Eu sempre vou lembrar, esse nosso irmão Um forte abraço parceiro, tu tá no meu coração Que tu esteja com Deus, saudade do meu irmão Valeu